Música Amigos e amigas do Facebook e também do Youtube Estamos com mais um programa O Zé Diz de Sairé E hoje nós queremos entrevistar o ex-vereador Zito Quirino Esse é seu apelido Seu nome, daqui a pouco a gente vai conhecê-lo É um pouco diferente, muito distante do apelido Mas é com muita alegria que nós estamos esta semana Apresentando mais uma experiência De alguém que passou pela Câmara dos Vereadores de Sairé E que também deixou sua contribuição para toda a municipalidade Companheiro Zito Quirino, muito obrigado por nos receber Nesse seu recinto de trabalho Para você poder participar do nosso programa O Zé Diz de Sairé Olha, Zito Quirino Realmente, como é que é seu nome? José Hilton de Oliveira José Hilton de Oliveira? Eu acho que ninguém conhece José Hilton de Oliveira em Sairé Não, muito sou Agora pelo apelido de Zito Quirino Antes é antigo, né? É antigo, né? Há 62 anos 62 anos Zito, e você já foi vereador em Sairé, né? Uhum Como é que foi essa história de você ser candidato a vereador aqui? Essa época da política, a gente não tinha partido Papai Éc, quem era político no caso Seu pai? É, fanato pelo PMDB Luiz Quirino Luiz Quirino, entendeu? Doente por política, ele gostava demais, entendeu? Aí ele fundou, tinha um partido dele no PMDB e fez outro partido Entendeu? Esses dois partidos ficou sem a gente saber de nada Aí chegou a época da campanha Do poder do prefeito E papai inventou o partido Junto com o senhor Nassim Entendeu? Aí o pior que não tinha candidato Era o PMDB E na ele não tinha candidato Não, não tinha candidato Papai era filiado de outro partido Se eu não estou lembrando agora Era outro partido que era filiado Entendeu? Aí para enfrentar ali no ponte Entendeu? Não tinha ninguém Aí papai foi e criou O senhor Nassim Vamos ver quem quer ser candidato Aí ele juntou o grupo Eu, Bacurau Leomar Henrique Esse portão de Uai Cauna O convite também Cauna já foi candidato Não, foi chamado Mas não quis A gente chegou outro dia Foi quem queria Aí a gente resolveu de uma brincadeira Não leva nada Ninguém ganha Vamos entrar na brincadeira Aí quem quer ser prefeito? Candidato a prefeito? Ninguém Papai isso eu não quero Que eu não posso Que tem um empecilho Eu só fui dado em dois partidos Só que ele não dizia para a gente Aí vamos procurar candidato Quem quer Ninguém quer Eu não quis Bacurau Ninguém queria Quer dizer que veio para você A possibilidade de ser um candidato a prefeito? Para todo mundo que era candidato a prefeito Quem quisesse Era só entrar Mas tinha um dia Tinha condições A gente achava que fosse ser uma brincadeira Entendeu? E também o outro lado Era o governo na época Era Vindo Pontes E o candidato seria Zé Bibi Isso no caso Entendeu? Aí Mas seu menino vai dar certo Então ninguém tem condições Não, mas vamos entrar Vamos ver o que é que dá Entendeu? A gente reúne A gente fala o partidozinho da gente E vê o que é que acontece E o candidato Aí vamos procurar Não tinha Entendeu? Aí foi quando ele foi De a procura de Everaldo Mas Everaldo era filiado ao PMDB? Eu não sei Não, mas o PMDB era para a partida Era outro partido Entendeu? Era outro partido Aí Everaldo não queria E se o líder está ficando louco Aqui não tem condições A gente tem dinheiro Quer dizer que no primeiro momento Everaldo não queria ser candidato Eu não queria não Mas foi quem convenceu ele, sabe? Aí foi quando ele aceitou Aí reuniu todo mundo Pronto, Everaldo aceitou Aí vamos fazer os vereados Os candidatos Aí soltou Foi eu Bacurá Mário Henrique A gente Zezé Faldomiro Bola Biadelino Quem foi o mais medido? Eu sei que tinha muitos candidatos Naquele tempo Arlindo Criança Arlindo Criança Era muita gente Era muito candidato Antônio Rodão Antônio Rodão Quem foi o mais medido? Foram 12 candidatos Parece Na época Aí começou a fazer a campanha Entendeu? Sem nada mesmo Aí foi enfrentando O papazinho tinha empecilho Ele não podia ser candidato Aí vamos vice-prefeito Quando fica o senhor Luiz Como vice-prefeito Aí fez a chapa Everaldo Candidato a prefeito Luiz Quirino Vice-prefeito E agendando vereador Aí começou Agendou Barbosa Também foi candidato Nessa época Aí reuniu Vamos fazer a campanha Tudo sem dinheiro Todo mundo sem dinheiro Ninguém tinha nada nenhum E só Nascim Então é uma força Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Aí começamos a fazer a campanha E por que o senhor Nascim Não foi candidato a prefeito? Eu não sei Você não lembra não Sim, aí começou a campanha Começou a campanha Vamos fazer essa campanha Aí o senhor Saiu de volta No município Primeiro comício Foi lá Em Paiá No município Foi a maior resenha do mundo Foi lá em Paiá? Foi Primeiro comício Foi ali A abertura foi lá Na casa do Paiá Lá no Sinturaçã Mas aí de lá começou O átomo foi cheio Não foram gostando E a gente foi Aí soltou no meio O moleque Começou O povo dando apoio Ele viu que o negócio era bom Aí todo mundo foi deslutando E foi dando certo E deu certo mesmo E deu certo mesmo Eu mesmo achava Que eu não tinha nem 10 votos A gente teve 189 votos 189 votos Foi eleito A gente ia ver Como era fácil De mais era poucos votos Sim, mas se você comparar Para hoje O eleitorado daquela época Para hoje é É bem diferente, né? Se observar É proporcional, né? Não, daí foi ele Teu Amaro Foi Bora Zezé Valdomiro Agora Valdomiro Foi na chapa De Zé Bebido, né? Não Foi com a gente Valdomiro Marinho Sim, foi com a gente Sim Do outro lado Só tinha uma Da ambulância Dez da Santana E ó Quem era o olho Meu Deus Era três Os três Os três que ficaram Na oposição, né? Foi três Ele fez seis Vereadores Osmar Deda Santana Deda Santana E E Manoel da ambulância E Everaldo fez No caso Seis vereadores Muito bem Foi Manoel da ambulância É verdade Osirto E você gostou De ter sido vereador Nesse período? Gostei, Zé Porque naquele tempo Não era Era mais simples A gente não ganhava bem A gente ganhava pouco A gente dependia da prefeitura Dependia da prefeitura A Câmara dependia da prefeitura Hoje é diferente Hoje é diferente E a gente fazia o que a gente podia Com o povo Eu mesmo Graças a Deus A gente ganhava pouco Mas ajudava o povo Não negava nada Pra ninguém Naquele tempo Eu gostava de tomar As bilhinhas Tinha a Calma, batalha Que a gente segurava Pagando a guardinha Já tinha a clientela Da cachaça Já tinha a clientela Nos bairros No final de semana E era assim A gente tava como gostava E eu me lembrava Saber o que eu podia Fazer com o povo Papai, mais ainda Papai não tinha Com ele Não tinha distância Fazia o que podia O que não podia E assim a gente foi levando Foi seis anos de mandato Desse jeito Seis anos de mandato Foi só A gente fez o que pôde A gente podia ajudar as pessoas Pronto E o prefeito Daquele tempo Ficou bom Acabando Foi aprendendo as coisas A gente ainda foi seguindo Ajudando as pessoas Do jeito que eu podia mesmo Pra dentro Ficou em frente Aí quando terminou O mandato da campanha Eu não queria mais Papai, só foi aumentado Pra que isso? Não arrumou nada nessa Imagina no outro Não arrumou nada Nessa gestão Vai entrar no outro É muito pouco O salário é pouco demais Aí ele disse Vai voltar ao senhor Se eu não me engano Acho que nem cem votos Eu tive na luta E ele teve dez Foi doze Que era pra ter mais de mil Bom, ele foi candidato Também a vereador Depois que ele foi vice-prefeito Foi a maior tristeza De uma das votações Que ele teve Foi uma regula No caso de 1988 Ele foi candidato E você foi candidato Eu fui candidato A gente perdeu Aí eu fui quando Dardinho foi eleito Aí eu fiquei Dramando no Galinha Até hoje Na prefeitura Até hoje Muito bem Quase 28 Você é um artista plástico Aqui da cidade Eu faço um bocado de coisa De besteira Você, a sua fama É que é um bom profissional Artista plástico E artesão Você também é artesão Eu faço e pintor também E também serviço de pintura Pintura também Eu trabalho de prender Mas porque Eu não gosto Mas trabalhei um bocadinho Trabalhei também Muito tempo de pedreiro Como pedreiro E como artista plástico Como artesão Como pintor Que você é até hoje E você já tem feito Muito serviço aqui em Série Já Eu fiz muito serviço Aqui na prefeitura Principalmente E para algumas pessoas Eu fiz uns quadros Por si Pinto uma bandeira Que o povo por si E até hoje Eu já fiz Sendo assim Sempre aparecem Serviço Sendo uma coisa E outra Agora mesmo Eu estou com um monte De serviço aí Com desfila Que eu até agora E eu faço um bocado De coisa Não é pintura É artesão também Fiquei para fazer Um bocado Eu estive visitando O museu E eu vi que tem Várias peças lá Feitas por você Estátuas Como é que chama Aquela arte Aquilo É artesão Aquilo foi que Quando o prefeito Pediu para fazer Um trabalho Para a festa Fazer uns bonecos Entendeu Que representam a Sairé Aí está certo Vamos ver o que dá Para fazer Ele disse Faça qualquer boneco Qualquer boneco Não dá certo Aí eu Já que vai para a Sairé Tem aquele painel Da prefeitura ali E pronto Fazer por aquele dali Um bocado de bonequinho Parecido com aquele Aí quando eu fiz O primeiro boneco Até não está Com balaia na cabeça Aí a Etienne Veio olhar o boneco Aí disse a Fernanda Tudo boneco Ele veio olhar Ele olhou Só a Etienne Sempre está fazendo É gente Não é boneco E eu queria alegria Para fazer Mas bem feito Faz Eu já fiz muito trabalho Para a vizinha também Pela foto Candidato Eu gosto de político E fiz para o carnaval Aí fiz os quatro Foi assim Como agora Eu fiz também Para a Saira Negra Ah quer dizer Que você faz muito trabalho Para fora de Saira Negra Então tudo precisa Uma hora E você tem sido Muito requisitado É Eu também gosto A gente do trabalho Tudo bem feito Eu também gosto É bom demais É Realmente o seu trabalho É um trabalho Digno de elogios O pessoal vai dar festa Tem tudo guardado Tem muita coisa guardada Tem uma barra Que era feita Uns doces Uns bolos Tudo feito com isopor Tudo bem pintado Tem tudo guardado Quer dizer que Desde 1989 Quando você saiu da Câmara Você passou a prestar serviço A Prefeitura E desde lá Até hoje Até hoje Está na Prefeitura Produzindo Tanto Produtos do artesanato Quanto Pinturas E muito mais coisas Muito mais coisas Quando o prefeito precisa A gente faz de tudo Sempre tem que ajudar É para sentar uma porta É uma fechadura Que não tem ninguém Para fazer Chama Eu vou lá e faço Colaborar Dá para fazer de tudo Agora o seu forte mesmo É Na questão A Prefeitura é a pintura É pintura Agora O resto é tudo O artesanato O artesanato também faço Esse boneco Durou para eu faço Se for de barro eu faço Se for na madeira eu faço Tudo para fazer Ah quer dizer que você tem Essa possibilidade De tanto fazer Artesanato É com barro Com madeira Com madeira Com o que for Com o que for você faz E pintura também Desenho essas coisas Também dá para desenhar Desenho também De qualquer forma É muito interessante A cabeça funciona um pouco É Nós não temos assim Muitas pessoas No cenário artístico Que tem essa habilidade De trabalhar com várias coisas Tem umas pessoas Que trabalham bem também Tem aquela menina Tem a lojinha ali Ela faz Tem biscoito Tem uma mulher De Uma irmã de Lai Também pinta muito bem Tem uma mulher de sujeição Que trabalha bem Com artesanato Com pintura Tudo isso O povo sabe fazer Muita coisa Tem muita gente boa Quem sair é Então quase ninguém sabe Né José Quase ninguém sabe Quase ninguém sabe Bom até agora Tem um menino agora Um garotinho Doido para conhecer ele Ele é um espetáculo Do desenho Você olha para você Faz no lá Para a mesma coisa No grafim Vamos aí Doido para descobrir Esse menino Para Isso dá uma força para ele Vai descobrir Nós vamos descobrir Esse artista Tem um trabalho Tem um trabalho Com a gente É Du Ele é filho de Téia De Amaro Du é espetacular É inteligente É bom no leito É bom em pintura É bom em tudo também Muito bom Trabalhar para a feitura É adulto Pude em tudo Pude em seguir Porque eu já estou encerrando Eu quero estar apresentado Há 14 anos atrás Há 14 anos atrás Eu trabalho com produto químico É especial Há 15 anos de serviço E por que você não sabe? Eu não tenho insalubridade Hoje tem? Não Eu corri atrás desde 2015 Eu fui atrás Eu tenho meus direitos Todinha já estou dando entrada Já está mais perto agora Já fui atrás Já fui atrás do NSS Estou todo dando Desenvolvendo documento Eu tenho meus contratos Checos Todo em guarda Quer dizer Você já tem quantos anos De prefeitura? 28 Desde 89 Desde 89 Quase 30 anos já É Aí estou correndo atrás Eu não tenho insalubridade Fui na prefeitura Para conseguir o BBB Tive que aparecer engenheiro Técnico de trabalho Tudo Mas graças a Deus Consegui aparecer um engenheiro E está fazendo Só o BBB Segundo Acho que é semana que vem A gente sai A gente sai Já vou dar entrada Já dá entrada A aposentadoria Por exemplo Você pensa em ter um ateliê próprio ou não? Pesso Toda vida eu pensei E o que é que falta Para começar Local Condições para comprar material Meu sonho é trabalhar com isobô Para fazer produto Para piscina Golfinho foca Jacarelli É um bar É o que for Você vai botar até o leão na piscina? Oxe Faz com tudo Eu fiz tempo Para mostrar uma coisa Muito bem Mas para fazer um ateliê Você pensa em Fazer aqui no centro da cidade? Esse ateliê? No centro não dá Porque é muito caralho de casa aqui Né? Em qualquer lugar Se eu for um lugarzinho Qualquer alfazinha Porque você mora numa rua Mas é um pouco distante do centro No centro Aí fica Aí fica difícil Mas não Mesmo assim dá Porque eu trabalho Pega essas coisas O povo vem atrás Eu estava trabalhando aqui O rapaz vem me procurar aqui Foi? Foi Me dizia Quer dizer que Um bom profissional Sei, Robert Val Um bom profissional Sempre tem alguém Que vai à procura dele É Muito bem O nosso companheiro O nosso companheiro Zito Está procurando uma foto Aqui no celular dele Para mostrar para a gente Eu quero ter Uma arte Mas essa arte que você vai mostrar Mostrar agora para a gente Foi feito por você? Foi Foi feito por você Tem sim Tem sim Achou? Achou? Muito bem Vamos ver aqui Olha o tamanho do sapo Ah, você fez um sapo aqui Tudo isopor É uma piscina Eu não sei Pega aqui Deixa eu ver se pega Não, não pega De forma alguma Mas Aqui o registro Eu fiz lá para o Ninho Muito bem Tem um cano por baixo dele E a água vai jogar na boca Muito bem Revestido com resina E a outra motiva Ela gostou do mundo Se der certo Acho que No ano que vem Tem um bocado de encomenda Se arrumar Fazer um ateliê É Mas eu tenho certeza Que você vai Conseguir um local Para um ateliê Com certeza E também você já fez Até busca pé Não foi? Busca pé Desde 15 anos de idade Até hoje Quando você faz o busca pé Comecei trabalhando Com um menininho Ali no chalete De Antônio Gonçalves Onde é a secretaria de ouro Eu, menininho Antônio Gonçalves E seu Amaro Amaro Boleiro Migador Jovem Eu fazia para menininho Busca pé E da rua Saí para o Araçá Até para E se embora Morrer E hoje você é o responsável Pela produção De busca pé Da prefeitura Fica Pedro Barbosa Pedro Barbosa também faz Depois de ir para a África Ficou coisa até Então você também Tenta a profissão É o fogueteiro Como é que chama-se O profissional Que faz o busca pé É fogueteiro mesmo É fogueteiro mesmo Eu tenho documento em casa Não tinha firme Registrado em tudo E pronto Dei baixo Que é muito complicado É complicado Essa é complicação Danada E tem que ter O lugar certo O lugar específico Tem que fazer O banho O lugar de trabalhar Tem que ser cercado Não pode ser A Rússia não E a um quilômetro Da cidade A gente estava escondido É Não pode ser colocado Aqui na cidade É Também é perigoso É não Não tem perigo não Para fazer o busca pé Eu pensava que era O que aconteceu com a Mário Que a Mário morreu queimado A gente estava furando O busca pé com uma broca Só que a gente furava Só a metade do barro E eu saí Para tomar água No barzinho de piada A Mário foi Tirou a broca E aumentou Aí a broca passou Aí deu fogo Ah, foi uma imprudência De outro assim O perigo Tem o mozinho dele Negócio que não mexesse Ele mexeu Continua a acontecer Assim Sempre é assim E você tinha avisado Para que isso Não mexesse A broca estava marcada Só para furar Metade do barro Se ela passar Ela não vai pegar A corra na frente A velocidade Aí deu fogo E não tem pó de ferro Na corra Na limalha Aí deu fogo Isso é nenhum Gente, esse fato Que o companheiro Zit Quirini Está tratando A Mário Henrique Na época vereador Isso na década de 80 E ele fazendo busca pé Na produção busca pé Houve um incêndio E ele realmente morreu Queimado Foi um fato Que chocou O município de Sairé E toda a região Chamou a atenção Isso foi década de 80 O fato citado aqui Pelo companheiro Zit Quirini Zit, muito obrigado Por me receber E falar da sua experiência Enquanto vereador Naquele tempo Tinha muita briga Lá na Câmara Muita discussão Era uma tranquilidade Era uma tranquilidade O prefeito Fazia o trabalho dele Era só dizer que Ele era bom O prefeito está bom O prefeito está bom O que rebateia alguma coisa Era uma melhor coisa simples E o restante dizia O prefeito está bom O prefeito está bom Eu mesmo nunca disse nada Como assim? Eu não falava nada lá não Você nunca fez um discurso não? Nunca Você foi vereador E nunca fez um discurso? Nunca fez um discurso Para fazer o que Dizer o que Só que está bom Aí os outros já estavam Dizendo que está bom demais Está bom demais E o Osmar Era quem fazia Uma contestação Mas depois ficava Tudo junto Ninguém tinha caso Era tudo unido Tudo direitinho Hoje não Hoje tem muito debate Hoje tem umas coisas Hoje é diferente Hoje é independente Da Câmara Você tem assunto Para você conversar Para ter batido Ela mexia tudo junto Tudo unido Todo mundo unido É, todo mundo unido Todo mundo fazia Muito bem Está aqui o meu companheiro José Hilton De Oliveira Zito Quirino Foi vereador em Sairé É um artista plástico Ele Conforme ele mesmo Se identifica Artista plástico Pintor Artesão Fogueteiro Pedreiro E tem essa habilidade De conversar Com vários grupos De diversas idades Aqui em Sairé Então Zito Quirino É esse profissional Que é respeitado Por todos De Sairé Zito, muito obrigado mesmo Muito obrigado Meus amigos e amigas Este foi mais um programa O Zedinho de Sairé Hoje você conferiu A entrevista Com o ex-vereador Zito Quirino Compartilhe Para que mais pessoas Tenham acesso A essas boas informações E tenha Um pouco de conhecimento Da história Deste artista plástico Zito Quirino Que muito tem contribuído Com o nosso município De Sairé Grande abraço E até breve Muito obrigado A você Que assistiu Esta matéria A este documentário Esperamos Que você possa Compartilhar Para que muitas pessoas Tenham acesso A toda essa temática Tratada Em breve Nos encontraremos Tchau Tchau E aí